Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, então finalizando aqui nossas aulas sobre SketchUp Online, gostaria de mostrar algumas dicas para vocês, né? Então, o que a gente pode fazer depois que a gente terminou o projeto. A gente tem algumas ferramentas interessantes, olha só, eu não falei da borracha, mas onde você clica com a borracha, você apaga o objeto, tá vendo? Cliquei na casa inteira que estava como um bloco, né? Se você der o Ctrl Z, você desfaz, tá? Aqui, ó, para desfazer e tá aqui, ó, tá vendo? Ó, aí aqui, ó, o que você pode fazer também? Existem cotas, tá ok? Se você quiser colocar uma cota, aqui, ó, você clica na treina, aí aqui tem a cota, tá? Aí a cota é só você clicar de um ponto até outro, que você já pode posicionar a cota como você quer, ó, para cima, para o lado, tá? Ó, se você clicar duas vezes na cota, você pode alterar a cota também, por exemplo, ó, cota. Tá vendo? Bem interessante. Então, vamos deletar a cota. Outra coisa que dá para fazer, ó, você pode colocar um texto, se você quiser, né? Uma marcação. Então, por exemplo, você pode colocar aqui, ó, aqui ele dá as coordenadas, tá? Do local aqui, ó, eu eixo zero, né? Se eu colocar aqui, ó, ó, zero, né? Ele dá as coordenadas, tá? Ó, tá vendo? Ou se não, você pode escrever alguma coisa, ó, observação, desenho feito dia x, você pode colocar a observação que você quiser, tá? Quando você gira o desenho, ó, a observação gira junto, tá? Ó, para poder ficar visível, tá? O que mais você pode fazer, ó? Esse aqui é bem legal, ó, você pode fazer um corte, né? Então, por exemplo, ó, imagina, você coloca o corte aqui, ó, você escolhe o lado que você quer. Travou. Ó, então eu quero um corte aqui, ó. Clica aqui, ó, ele fez o corte, tá vendo? Aí, ó, você clica duas vezes e quando fica azul ele tá ativo. Aí você pega a ferramenta de mover o corte, ó, desculpa, azul fica desativado, ó. Coloca o corte aqui. Aí você clica duas vezes no corte, opa. Olha que legal. Aí você coloca na posição que você quer, ó. Você vem aqui em exibições. Põe, né, na... Olha que legal. Tá vendo? Você tem aqui, coloca a vista paralela, ó. Você tem um corte perfeito do seu desenho, tá? Aí você pode fazer vários cortes. Você pode colocar um corte aqui, ó. Se você clicar duas vezes, ele... Ele... Ativa e desativa, tá? Então, tem um corte aqui. Posso pegar um corte aqui, ó, desse lado. Tá vendo? Pra mostrar o banheiro. Então, existem várias opções, né? Aí quando você seleciona o corte, ó, você clica duas vezes. Ó, desativou. Ativou, tá? Aí... Pra mover, você seleciona o corte e movimenta ele. Ele vai mover o corte, tá? Então, beleza. O que mais você pode fazer, ó? Esse aqui é bem legal. Você pode redefinir... É... O... O eixo, né? A origem. Então, a origem tá aqui, não tá? Eu posso clicar aqui, ó. Ó... E mudar a origem. Tá vendo? Ele pode... Eu posso mudar a origem também do... Dos eixos. Tá? Ó... Tá vendo? Ele muda, tá? Mas no caso, eu vou deixar assim mesmo. Agora, as ferramentas de observação. Percorrer. Você pode colocar aqui, ó. Na verdade, você tem que primeiro colocar o observador. Então, vamos supor. Eu posso colocar o bonequinho aqui e o observador. Eu quero colocar o bonequinho aqui, ó. Bem na porta. Tá vendo? Ó... Bem aqui na porta. Aí, olha o que acontece, ó. Eu fico na... Aí, ó. Se eu giro... Ó... Eu consigo enxergar... A casa, né? Às vezes ele dá esse bug aqui que eu coloquei muito próximo. E aqui, ó. A altura dos olhos. Então, eu vou colocar, por exemplo, uma altura de 180. Aí, pra andar, ó. Eu pego a ferramenta aqui, ó. Percorrer. Tá vendo? Ó... Aí, é só clicar e segurar. Ó... Aí, não deu muito certo. Ó... Com a visualização em perspectiva. Desculpa. Ó... Então, aqui. Eu vou colocar o observador aqui. Vou colocar o observador aqui, ó. Na cama. Vem aqui. Aí, ó. Automaticamente, ele já vai... Ó... Tá vendo? Ó... Ferramenta aqui na... Ó... Aí, aqui eu posso enxergar. Tá vendo? Ó... É como se fosse um observador. Tá vendo que legal? E aqui, ó. Eu posso... Com o mouse segurado, ó. Clico e seguro pra baixo. Ele abaixa o pescoço e pra cima ele aumenta o pescoço. Né? Aí, ó. Inclina, né? Aí, aqui, ó. Ferramenta de andar, ó. Você vem aqui. Clica e segura. Ele vai andar. Ó... Tá vendo, ó. Quando você clica e segura, ó. Fica uma setinha, tá vendo? Embaixo da pegada ali, ó. Ó... Aí você pode andar. Cuidado que esse recurso é um pouco estranho, porque ele atravessa o objeto. Então, se eu pegar aqui, ó. Ele vai atravessar como se fosse um fantasma. Ó... Ah, não. Antes... Antes ele... Ele... Ó... Ele bloqueia. Que legal. Ó... Tá vendo? Você pode andar na casa. Tá? Ó... 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 Tô segurando o... O mouse aqui, ó. Ó... Tá vendo? Aí eu não consegui ir pra frente, porque... Tá bloqueado, né? Essas ferramentas são bem interessantes. Então, eu vou clicar aqui pra centralizar. Tá? Aí, ó. Uma coisa que dá pra fazer também, se eu não me engano, são as... Cenas, tá? Voltando aqui, pessoal. Outras coisas que dá pra fazer, né? O lápis é o básico, né? Você usa o lápis pra... Pra desenhar, né? O que você quer. Forma livre. E também tem a ferramenta de rascunho, ó. Que é essa aqui, ó. Desenha mão livre. Você clica e segura. E vai desenhando, tá? Agora, o que tem mais interessante aqui, ó. Como eu já falei, né? Aqui é informações do modelo, né? Que são as informações do objeto. Né? Se você selecionar aqui um objeto e vem aqui, ó. Inspetor de sólidos. Ó. Só com o SketchUp pago. Então, não adianta. Aqui, ó. Na exibição, né? Você pode... Isso é interessante, ó. Se você tem um objeto oculto, ó. Por exemplo, eu vou pegar essa cama. Eu vou mover ela. Fazer uma cópia dela, né? Apertando o Ctrl. Tá? Eu posso esconder os objetos. Eu vou ocultar, ó. Seleciona a cama. Botão direito do mouse. Ocultar, tá vendo? Ocultar. Ó. Escondeu, né? Eu não apaguei. Eu deixei invisível. Agora, se eu vier aqui, ó. Se eu vier aqui em exibição. Tá vendo aqui, ó. Se eu colocar objetos ocultos, ó. Ó. Ele vai mostrar pra mim meio ceguilhado, tá vendo? Ó. Meio tracejado. Tá vendo? Ó. Ele mostra, tá? Então. Ó. E quando você tem linhas que estão sobrepostas. Linhas fantasmas, né? Que você não consegue enxergar. Se você colocar geometria oculta, ele mostra, ó. Por exemplo, a cama, ó. Tem várias linhas que não poderiam aparecer. Que estão abaixo na cama. No ar-condicionado também, ó. Mas quando você habilita, ó. Aparece, tá? Tá? Então aqui, ó. Geometria oculta. Pra você ver o objeto. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou selecionar e vou reexibir. Né? Eu vou apagar. Tá? Uma coisa interessante, pessoal. É o seguinte, ó. Objetos ocultos, né? Tira os objetos ocultos. Uma coisa que é interessante, ó. Imagina que você tem todo o seu modelo. Você quer bloquear ele, ó. Travar. Você clica em bloquear, ó. Fica vermelho, tá vendo? Porque aí se você tenta apagar, mover, você não consegue. Entendeu? Quando você finaliza o projeto, é interessante você deixar ele bloqueado. Tá? Então, aqui, ó. Tira o eixo, né? Não precisa. As guias também não tem, ó. Você pode habilitar ou não os cortes, né? Os planos de sessão. Ó. Aí aqui tem mais opções, ó. Tem a opção de sombra. Olha que interessante, ó. Se eu colocar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Sombra ligadas. Tá vendo? Aí aqui, ó. Eu escolho o horário. E aí ele vai dar a posição pra mim, ó. Olha só. Tá vendo? Ó. E a data, né? Dependendo da época do ano, do clima, a posição do sol vai interferir na sombra. Tá vendo? Olha que legal. Então, no SketchUp do computador você pode configurar a localização. A coordenada, na latitude e a longitude. Aqui eu acho que não dá, tá? Então, aqui, ó. Se você quiser fazer efeito de sombra, deixa ligado. Se não, desliga, né? Eu costumo deixar desligado. Né? Outra coisa que é interessante, ó. Aqui eu já falei das exibições, né? As posições. Né? Só que uma coisa que é legal é o seguinte, ó. Você pode criar cenas, né? O que que são as cenas? Ó. Tá vendo aqui, ó. Adicionar cena. Então, eu posso pegar aqui, ó. Aí eu quero uma cena assim. Ó. Cria uma cena, ó. Ele vai falar, aviso. Você está criando ou atualizando uma cena e não salvou as mudanças. O que pretende fazer? Salvar como novo estilo. Não fazer nada para salvar as mudanças. Aí, ó. Ele vai criar uma janelinha aqui com as opções. Eu não sei se ele deu uma travada. Aqui, pessoal. Eu cliquei no mais e deu uma travadinha. Ele criou. A cena 1, tá vendo? Se eu clicar na cena, eu posso dar uma atribuição. Então, por exemplo. Escrever visão geral. Tá vendo? Aí, aqui, eu tenho algumas opções, ó. Na cena, ó. Ó, eu não quero configurar sombra. Estilo e névoa, não. Ó. Localização dos eixos também não. Tá vendo? Ó. Geometria oculta também não. Né? Então, eu volto. Ó. Posso configurar. Ah, eu quero criar mais uma cena. Agora, mais aqui dentro, ó. Beleza. Eu venho aqui, ó. Mais. Ele vai criar outra cena. Nessa posição. Ele demora um pouquinho, né? Porque ele tá criando a cena. Ó. Criou a cena. Aí, aqui, ó. Eu clico aqui e escrevo, ó. Geral. É dentro, né? Dentro do apartamento, por exemplo. Tá vendo? Aí, aqui tem as opções. E aí, eu vou criar mais uma. Que seria de lado, assim, ó. Aí, eu vou criar mais uma. Mais. E aí, ó. Tá vendo? Eu criei a terceira cena. Agora, olha que interessante, ó. Se eu der um play, ó. Tocar animação. Ele vai fazer um tour. Né? Ele vai criar uma animação. De acordo com as. Ó lá. Que legal. Com as posições. Tá vendo? Ó. Aí, no SketchUp do computador. Você consegue exportar um vídeo. Entendeu? Mas, aqui, não dá. Aqui, tem que ser a versão paga. Tá vendo? Ó. Aí, você clica aqui no Stop. E aí, você pode excluir a cena se você quiser. Tá? Então, beleza. Aqui, ó. Campo de visão. Não. Né? O que mais tem? Aqui, ó. As tags. Olha o que são as tags. As tags são os layers. Lembra os layers do AutoCAD? Então, aqui, ó. Tem as tags. Se você criar aqui, ó. Ó. Nova tag. Vai ser um novo layer, né? Então, aqui, você também pode colocar, colorir por tag. Ó. Ó. Não fica estranho. Tá vendo? Ó. Mas, eu não gosto de deixar assim, não. Tá vendo? Você tem as tags. Ó. O que mais você tem? Aqui, você tem os estilos, né? Ah. Os estilos. Estilo padrão, né? A gente tá nesse aqui, ó. Existe uma opção, que é o seguinte, ó. Quer ver? Que você consegue tirar as linhas. Do... Do... As arestas. Ele fica mais suave. Quer ver? É, pessoal. Não dá. Aqui, ó. Teria que clicar aqui em editar estilo. Aí, teria a opção de tirar as linhas, né? Só que aqui, também, tem que ser na versão paga. No do computador dá, tá? Então, é isso, pessoal. Aqui, tem um instrutor. Que é algumas dicas. Eu acho que... Não é tão interessante. Esse aqui também não dá. Esse daqui, ó. Informações... Ah. Esse aqui é interessante, ó. Aqui, ó. Você seleciona o objeto. E vem aqui, ó. Informações de identidade. Tá vendo, ó. Ele vai falar pra você, ó. Que é um grupo. Material padrão. E o layer que tá. Tá? Ó. Por exemplo, lá. Se eu pegar aqui, por exemplo, a casa. Ó. Se eu selecionar dois objetos, ó. Ele vai colocar dois. Tá vendo? Depois as opções. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima.